Boa noite, Rocking SP Online! Uau! Quero agradecer muito o convite de estar aqui, nós somos os curandeiros! Uau! Eu gosto de te ver feliz, balance a cabeça, jogue os seus braços para doar, deixa rolar, deixa rolar. Eu dormi a tarde toda, estou pronto para a festa, a noite inteira, a noite inteira, a noite inteira. Eu gosto de te ver dançar, estoure outra champanhe, arranque o mal pela raiz, seja feliz, seja feliz. Eu dormi a tarde toda, estou pronto para a festa, a noite inteira, a noite inteira, a noite inteira, a noite inteira. Uau! 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 A noite inteira, L. Luiz, a noite inteira, a noite inteira, a noite inteira. Textning Stina Hedin www.btistudios.com 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 Mais escuro do que a noite, mais poderoso que um furacão. Mais escuro do que a noite, mais poderoso que um furacão. Eu tenho a força do Zulu, eu sou o filho do futuro. Mais alto do que a lua, mais profundo que um vulcão. Mais escuro do que a lua, mais profundo que um vulcão. Eu tenho a força do Zulu, eu sou o filho do voodoo. A lua, mais profundo que um vulcão. Eu tenho a força do Zulu, eu sou o filho do voodoo. Eu tenho a força do Zulu, eu sou o filho do voodoo. Eu tenho a força do Zulu, eu sou o filho do voodoo. Eu tenho a força do Zulu. 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 Queria apresentar para vocês os curandeiros aqui na versão Power Trio Comigo ao contrabaixo nada mais nada menos do que Luiz Antônio Domingues A bateria, o querido coração dos curandeiros Carlos Augusto Machado E na guitarra, voz, nosso querido Joaquim Carlos Rendeiro Kel Muito obrigado pessoal, muito obrigado A gente vai tocar uma música inédita para vocês Exclusividade para a galera do projeto Rock SP Online É uma música do nosso próximo álbum, nem está gravado ainda É um material inédito que a gente fez a respeito da nossa situação pandêmica Um, dois, três, um, dois, três Fui tocar na cidade fantasma No último clube de jazz Cheguei lá de trem Na estação não encontrei ninguém Fiz cheque no hotel assombrado O jantar estava frio De repente a luz apagou Ouvi um grito Mas não vi ninguém A luz apagou A luz apagou De repente a luz apagou Não vi ninguém Onde vai Se inscreva. E quando eu já tava assustado, sem saber o que fazer, recebi um e-mail, algum espírito pagou o cachê, fui tocar na cidade fantasma, no último clube de jam. O público tava meio morto. Ouvir um grito e apareceu você. Ouvir um grito e apareceu você. Ouvir um grito e apareceu você. Ouvir um grito. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal